olá amigo então hoje eu vou medir o deslocamento de fase a 20 hertz desse amplificador é esse deslocamento vem de bem digamos de uma entrada do amplificador através de capacitor né então existem amplificadores que são dc né que são acoplamento direto então ele não tem nenhum capacitor onde o áudio passa né mas a grande maioria dos amplificadores né diria que 98% dos amplificadores têm capacitor na entrada né então são raríssimos os que não têm capacidores na entrada e todos os amplificadores que têm capacidade na entrada eles apresentam essa distorção do sinal né que é o deslocamento de fase né na região dos graves né já na região dos agudos aí dá para dizer que todos os amplificadores têm um deslocamento né de fase nos agudos na independente de ter ou não capacitor na entrada né então aí é outro capacitor que faz essa limitação né que acaba causando essa essa defasagem essa defasagem na verdade ela é digamos assim inserida por motivo de segurança né então nos agudos a defasagem ela é quase que proposital nos amplificadores né mas nos graves ela acaba sendo de repente até um cálculo mal feito de de capacidade de entrada tá bom para fazer essa medição eu tô aqui com o amplificador com carga de 8 ohms eu tô com um osciloscópio conectado aqui o gerador em 20 hertz tá e eu tô tirando o sinal de entrada aqui o lilás dessa placa de amplificadora do lado de cá tá essa placa aqui ainda tá com os capacitores aqui do feedback originais o capacidade da entrada lá embaixo é original azulzinho né então eu vou fazer nessa placa daí para a gente saber o valor desse defasamento né com os componentes originais digamos assim no outro canal eu já fiz umas ações para diminuir esse defasamento tá mas depois eu mostro aqui no vídeo e depois eu vou fazer também um vídeo de boas práticas sobre esse tema né para a gente dar uma corrigida nesse defasamento aí do desse amplificador tá não é muito grande mas dá para melhorar tá bom então a gente vai medir o defasamento né eu tô com um canal aqui ó do osciloscópio amarelo tá justamente nesse canal de cá que é onde tem ainda os capacitores originais né esse amplificador aqui eu não troquei os capacitores da fonte né porque esse aqui é o amplificador mais novo ele é de 86 tá os os capacitores não estão vazados né e eles não estão degradados eles estão ainda com a capacitância original tá voltando aqui então eu tô com canal amarelo aqui na saída do amplificador e o lilás aqui na entrada tá é o mesmo sinal que tem aqui tá só conectei lá na entrada do amplificador mas é o mesmo que tem aqui tem aqui então eu tô aqui com um canal né para ser medido é o canal digamos que original né então então não tem que a onda de saída amarela tá amarela é aqui a saída do amplificador ali lá já é entrada então notem que a amarela tá acontecendo antes da lilás tá não é para vocês analisarem a amplitude amplitude tá porque a amplitude é relativa que eu posso mexer aqui no zoom né mas não é isso que tem que ser analisado tá é a defasamento a distância entre elas tá então notem que existe uma distância entre elas tá bom então é a medida dessa distância o defasamento aqui tá então esse canal aqui que é o que a a gente precisa medir que é o original apresentou aí mais ou menos nove graus né agora eu vou mostrar aqui ó o outro canal há um tempo atrás eu já tinha feito uma ação para diminuir um pouco esse defasamento né então vamos ver quanto que tá né esse canal aqui foi feito uma ação bem simplesinha tá já tá ali na volta de um grau mais ou menos de defasamento somente tá em 20 horas bom então é um pequeno cuidado que o projeto né que a gente tem que considerar né provavelmente quando esse amplificador foi pensado não foi levar em consideração esse defasamento né então acabou sendo com defasamento de perto de 10 graus 9 graus né mas uma correção simples né a gente consegue aí já praticamente zerar esse defasamento em 20 réus né então daqui para cima se eu passar aqui para 200 né já o defasamento já praticamente some né tanto nesse canal corrigido né quanto nesse outro aqui tem que não está corrigido tá passei para o outro canal então ele é praticamente não tem defasamento né o defasamento é aqui na região dos graves né o que ele acontece né 20 30 hertz vamos ver quanto que ele tem de defasamento em 30 aqui então aqui ó 30 hertz mais ou menos né esse aqui é o canal não corrigido tá em 30 hertz ele tem 7 graus de defasamento mais ou menos 6 7 graus de defasamento né então o outro canal corrigido vou trocar aqui ó ó perto de um grau né de defasamento era isso então sobre a medição do defasamento em 20 hertz na região dos graves então é isso aí um abraço